Oi gente, estou aqui compartilhando mais uma vez esse meu lado poeta, esse meu lado artista, compositor. E hoje eu vou apresentar, na verdade, uma música que é uma parceria com a cantora paraibana Ana Raeli, que mora no Tocantins. No final do ano eu fiz uma poesia, publiquei nas mídias sociais, ela musicou, eu achei muito legal. Nós trocamos as figurinhas, ela tem um CD gravado, eu também tenho um CD gravado. Terminou que eu fiz uma outra música, compartilhei com ela e ela introduziu uma nova melodia. Terminou que a gente mexeu na melodia, uma parte minha, uma parte dela. Tenho uma participação na melodia até um pouco maior dela do que eu. Então a letra é minha e a melodia é nossa. Essa música chama-se Noite Adentro da Alma. Então eu peço que você escute com atenção a melodia e a letra. Deixa aí algum comentário, diga se você gostou. Oportunamente eu compartilho a outra música, a outra música da nossa parceria. Eu já autorizei ela a colocar no próximo disco dela e também essas duas músicas vão estar no meu próximo disco. Espero que você goste e deixe aí o seu comentário. Vamos lá. Noite Adentro da Alma A vida me descalma O mundo já é teu Noite adentro da calma A vida me descegue Agora você cresceu O amor calar as vozes vãs E me ensina como voar sem asas E como o sol que dar a vida Sinto que a luz não se intimida e vai Inspirado no canto dos pássaros Eu também quis cantar Inspirado no clarão da lua Eu também quis namorar De mãos dadas com o sol A alegria me invadiu E inesperadamente O amor em mim explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente Revelou tudo de mim De mãos dadas com o sol A alegria me invadiu A alegria me invadiu A alegria me invadiu Inesperadamente O amor em mim explodiu Foi assim que a vida Me acordou de repente E muito naturalmente E muito naturalmente Revelou tudo de mim E aí, gostaram? Deixa aí seu comentário O que é que achou da letra O que é que achou da música No próximo domingo A gente está trazendo mais uma música Para mostrar para vocês Esse lado do poeta Do artista Que faz parte também do meu trabalho Um grande abraço O que é que achou da música